Fala galera, aqui que... Tô indo, aqui que aí, fala Ficar tudo na preta, mano Tô aqui com o pagode e o Richard, fala aí Fala aí, fala aí, fala aí E aí galera Mano, teve uma atualização ontem Não foi nem atualização, é Foi mudança lá dos itens e tudo mais Agora dá pra trocar aqueles itens Que ficavam no inventário, comendo poeira E vamos lá, né, cara Eu já tenho vários itens pra fazer a troca, falando nisso Eu vou começar trocando esses itens Incomuns aqui Já que eu tenho muitos repetidos aqui E vai dar mais Mais itens ainda, mano, vamos trocar esses itens Bosta Tudo bosta, vamos lá Peguei um Drake Helmet Padrão Padrones, calma aí Tô confiante hoje? Vou tirar um Octane branco Os caras não falam nada Não, hoje eu vim pra dar sorte Não azar, tá ligado? Ah, hoje eu vim pra dar sorte Hoje é a prova de fogo, né Beleza Exatamente É, hoje é pra saber se o Rish dá sorte ou azar Hoje é pra saber tudo Eu tô trocando esses itens bosta aqui Só pra pegar uns raros Nossa, eu tenho muito item em comum, cara Na moral Calma aí, vamos trocar mais Porque aqui a gente tá louco de troca Calma aí, cadê? Aqui, ó O LaGrow Lâmpada Aqui, aqui Nossa, eu tenho muito item repetido Meu Deus, cara Vamos lá Ó, ganhei um chapéuzinho pintado ainda O Drake Helmet pintado Não que valha alguma coisa Ele é cinza, né Vamos lá, troca, troca Beleza Falta mais alguns Vamos ver Mano, tô embrasado nas trocas Aqui Ô, cara Eu tenho um chapéu de pombo striker Eu nem sabia disso Vai trocar? Não Troquei os outros dois que não são certificados Nossa, cara Tô muito embrasado nessas trocas aqui Aqui Ó, dois cones Um desse Calma aí Deixa eu tirar esse aqui E aqui Beleza Nossa, será que tem mais pra fazer? Deixa eu ver Vamos ver se tem algum repetido ainda Ah, vou trocar esses aqui já Nossa senhora, mano Tô embrasado nas trocas Me segura Quantos very rare já aí, velho? Eu tenho 15 Mas depois, ó Depois vai ter mais Porque o pagode vai emprestar os itens dele E do Bruninho a gente vai trocar também Vamos ver aqui Ele vai ser embrasado Alguém Outro very rare aqui Vamos ver se dá pra fazer mais Mais incomuns aqui, não Nopes Nopes Deixa eu Eu tenho um unicórnio aqui sobrando Ó, tem essa plantinha aqui Que eu nunca usei na minha vida Ah, se faltar Vou fazer mesmo Eu tenho dois Ah, tem um aqui Ah, tem uma motosserra também Ah, já era Vai esse bolo aqui, cara Aqui eu quero Ó, básico ou gols em MVP Virou MVP, né? Só lamento Vamos lá E troca Vamos ver Outro robovisor Beleza Vamos trocar de novo aqui Nossa senhora Eu nem uso essa zeta Calma aí Vamos ficar com esses aqui Aí Foi Outro very rare Nossa, mano Eu tô muito very rare hoje Deixa eu ver Tô muito rare Dá pra trocar mais alguns aqui Cadê os 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 É que agora não tem tanta diversão assim Mas quando Quando pegar os very rare Hum Só vai, né? Aqui Nossa É a sorte, cara Ó, que tem ele branco Procede Ah, mano, quer saber? Vai esses aqui mesmo Só não vou botar um mesmo Vai mais um mesmo Foi Ó, ganhei outro Outro tinto aqui Agora vai, mano Agora vai começar a trocar os very rare Ó, eu tenho Quantos aqui? Eu tenho 14 Eu tenho 18 18 Porém Vai ter mais depois Então vamos lá, mano Qual que é a ordem certa, pagode? Vai, me diz uma ordem aí Aquele do gelo lá Não sei o nome lá Tá, o do gelo Depois O A Lightning Lightning Tá A Lightning agora amarela Tá Eu só tenho uma amarela Então esse foi o único que eu tenho Vai O Toon Smoke lá Aham E o último E o último Mais um Toon Smoke Beleza, então Falou a calma, hein Passou a calma Ó, é a calma É agora O que tem nem pintado Foi Ó, ganhou um Venom pintado Deixa eu ver até que cor que é esse Venom Ah, que você vê, mano Depois a gente vê, cara Me pareceu o Burn of Siena, ó Pareceu o Burn of Siena Deixa eu ver É o Burn of Siena, velho É, já tomei Tá, vamos lá de novo Agora eu faço a ordem aqui Lightning Eu vou botar Lightning, coração, coração Lightning, coração Não, não Aí, agora sim Nossa, passei a calma Agora foi Ah, mano É que você viu pintado Tá de zoeira, né Deixa eu até ver Que cor É cinza, cara Não Eu ganhei cinza E Burn of Siena Não, só pode Ó, dá pra fazer mais um aqui Com os meus Calma aí Botar um de Dois de tinta Um de coração Eu gosto muito desse aqui, mano Já era Vou ficar com esses três Vamos lá O último, cara O último meu, né Porque depois tem mais Vamos lá Yes Ó, ganhei um plasma pintado Deixa eu ver que cor que é esse plasma Deixa eu ver que cor que é esse plasma Fiquei curioso Cadê o plasma Aqui Ó, Sky Blue, cara Nossa, deixa eu ver a cor dele Esse é louco Nossa, ele é massa Oi, esse buché é da hora Ó, esse cara Bonito, mano Cê é louco Só vamos O pagode passou os itens aí dele Agora é pra ele, né Agora esses itens que eu ganhar Vão ser pra ele E pro Bruninho também Vamos lá Cadê, cadê, cadê O Bruninho não está conosco Ó, vou usar aqui, ó Vou botar Três de coração E dois de gelo Hum, tá confiante o pagode Esse item é teu, hein Esse item que eu ganhar agora é teu Ah, então é um carrinho pintado Um carrinho pintado Vamos ver, então Scept Ó, tu ganhou Sparkless pintado Ó Nossa, deixa eu até ver isso, mano Deixa eu até ver esse boost, cara Deixa eu ver isso Ah, boost É, um boost É aquele Ele é cinza Ah, que feio Ele é mais feio que o normal Sustar Olha, mas ele parece todo meio cagadinho Sei lá, não gostei muito Como é que é o nome? É Sparkless pintado Não sei como é que é em português Vamos lá, mano Vamos de novo Vamos de novo o teu agora Vai, um de gelo Agora, dois relâmpagas amarelinhos Que tu tem E mais dois relâmpagas Nossa É outro teu O que tu tem pra dizer? Ah, quero um carro, velho O carro? Vai 3, 2, 1 e foi Tu ganhou o Merck O Merck pintado Ó, é massa, mano É, ó Vou até botar aqui Vou até botar aqui É laranja, ó Olha aí É legalzinho Eu achei Eu achei legal Eu achei legal Se fosse verde Ia ser o Scooby-Doo Vamos pra última troca aqui Do Pagode Vamos lá Cadê? Aqui, ó Um relâmpago Um de tinta Vamos botar agora Esse aqui Um de tinta Aqui, ó Um de tinta E dois Dois de animação Aqui, mano Ó, teu último, hein, Pagode Vamos lá Accept Será que o Richard O Richard tá passando azar, né, cara? Ó, vamos lá O que tem de pintado, então? O que tem de pintado? Um Venom pintado É rosa, mano É bonito Deixa eu ver É rosa? Deixa eu ver Ó, vou lançar aqui pra ti Acho que é rosa É rosa Olha, é da hora, mano É da hora É, tá valendo Tá valendo Tá valendo, cara Se desanimar Tá, vamos lá Fazer os do Bruninho agora O Bruninho não está Em chamada, mas Mas, olha Quer ver que ele vai tirar Todos os itens bons, cara Só, só tô por ver isso Vai tirar Quatro octane aí Dois de gelo Vou botar três de tinta Aqui pra ele Vamos ver Quatro Vamos lá Yes Olha, ganhou Flamethrower pintado Ô, esse boost aqui Deve ser bonito pintado Deixa eu ver Já vi, hein Deixa eu ver como é Ah, é Burned Sienna Cara, é bonito até Nossa, achei bonito Deixa eu ver como é Que é o padrão Cadê o padrão Ó, o padrão tá aqui É, né Tipo um padrão Meio Mais cagado Vamos lá Mas é massa É massa Vamos lá Vamos pro próximo Cadê, cadê Itens, itens aqui Vamos lá Vamos botar três de coração Hum Três de coração E Dois de Dois desse aqui, mano Vamos ver o que vai acontecer Três, dois, um E Foi Olha, ele ganhou O Ian Painted Nossa, deixa eu até ver isso, cara Tô curioso Mano, eu tô muito curioso Esses itens Eu não sei Mas ele Não é Calma, calma Olha, ele é orange Ah Nossa, ele é quase igual ao amarelo Mas é orange Olha, é daorinha É uma cor diferente É daora A pior é Legal É daora, é daora Belegal Tem mais aqui Tem mais aqui Agora Tem que ser essa, hein Tem que ser essa A caixa de vocês Vamos lá Vou botar Octane, velho Um octane Três relâmpago Normal e dois relâmpago amarelo É o trio É o cinco relâmpago Agora vai vir um octane Tem que vir um octane, cara Um octane na massa Aqui Yes Foi O Merck O Merck Verde Ó, esse aqui é mais bacana Esse pá Olha esse Merck Verde Não, o Descubidu É, o Descubidu Só o que eu falo Ah, é, trolou Só o que eu falei Ué, bonito o Merck pintado Achei bonito Ah, eu ganhei um Venom Cinza É um Venom Brand Sienna E um X-Devil Cinza Eu que fui trollado, né Vamos lá Tem mais item aqui? Deixa eu ver Tem mais aqui pro Bruninho fazer Vamos ver Cadê, mano? Eu não acho item Eu nunca acho item Acho que eu já passei, né Eu sou meio cego Ah, não, tá aqui Tá aqui, mano Vai Três de Quer saber, mano Vai tudo aqui Ó, vai dar pra fazer mais um bem certinho Ó Vamos lá Três Ó, todos de Tum agora Todos de animação, ó Vamos lá É agora, Richard É agora Passou a calma? É agora, é agora Tô a calma? Venom Pintado Vai Um X-Devil Pintado Não, mano Amostra, amostra Pintado De que cor? É... É cinza também Cinza? Outro cinza, mano Vamos lá Agora é a última Cara, não vem nenhum Octane Não, eu sou... Não tem como, cara Não vem nenhum Octane Esse é a última Ah, mas as chances são poucas de vir, né Ó, esse é a última Último aqui, mano Vamos lá Último Tá confiante o pagode? Não vem nenhum Octane Cara, tem que vir agora Tá confiante, Richard? Eu tô Eu tô Octane branco Octane branco Nossa É quase Nem um pouco É o cara Vamos lá Yes Octane Vem Octane Sim, só que é laranja Acho que é Não é branco Laranja É laranja Ó, mas é muito bonito, cara Olha que massa É meu É meu Aí, ó Tem que ser o último Vem Octane, cara Não, que bom que veio Octane Nossa, agora fiquei feliz Vem Nossa, ele é bonito, cara Olha aqui Não, cara Ah, então foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Veio um Octane só Mas, mano Pelo menos veio, né Veio em último aí Pra salvar a pátria, né É, salvar a pátria, né Só veio dois XD Viu Cinza, cara Pelo amor de Deus Então é isso, mano Mas foi bom Pro Saryonic ter feito esse negócio Porque Eles ficavam comendo poeira ali no 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 inventário Não tá fazendo porcaria nenhuma Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Pagode E Richard Essa dupla aí Que não dá muita sorte, né Digamos assim Então é isso aí, galera Obrigado Obrigadão por ter assistido o vídeo Até que Aquele abraço Valeu E eu fui Aquele abraço Aquele abraço